O taxista Arquimedes Tarcísio trabalha no ponto da rodoviária em Pato Branco, onde é motorista de praça há 35 anos. Na manhã desta terça-feira, foi vítima de um assalto, onde foi ferido com um golpe de faca no tórax e teve seu carro, um veículo Prisma, levado pelo criminoso. O assaltante chegou aqui no ponto por volta das 10 horas da manhã e a vítima estava já na sua vez de atender ao cliente. Foi então solicitada uma corrida para Coronel Vivido. Ele embarcou o passageiro e seguiu para o destino. A uma certa altura, recebeu a voz de assalto e foi esfaqueado pelo criminoso, de acordo com o relato dos seus colegas, que estavam aqui e viram tudo. Eu só vi quando gritaram com o Arquimedes para ele fazer a corrida, que chegou o passageiro. E eu nem olhei quem que era também, né? Só o outro colega que viu a pessoa ali, que estava de short, assim, com a camiseta, né? Cabelo vermelho. Então foi isso que a gente observou, né? Ele saiu para a corrida e quando é que chegou a notícia que ele tinha sido esfaqueado? E daí ele próprio ligou aqui no telefone, avisando que ele estava levando ele para o hospital, para a roupa, que ele tinha sido esfaqueado e tinha levado o carro dele. O taxista Valdinei Elpidio também foi assaltado há uma semana. E por sorte do destino, foi salvo por dois estranhos, que chegaram no momento em que os assaltantes anunciavam o assalto. Uma corrida para coronel vivida. Cheguei lá, dois rapazes, foram conversando numa boa, detrás foi quieto, não falava nada. Quando eu cheguei em coronel, o pessoal falou assim, é a última corrida. E me deram voz de assalto. Do nada, apareceu dois indivíduos, senão eu estava morto. E digo para vocês, foi uma coisa assim fora do comum. E agora... E eles fugiram quando chegaram as outras pessoas? Estavam armados? Estavam. Eu digo para vocês... O que eles tinham? Faca ou armas de fogo? Arma branca. Arma branca.